E muito mais que o carnaval Vem Antônio, vem meninos Adoro, adoro Um brincante no destino Pra missão perpetuar Lá tu me gosta de amor, liga pra seca Maré virou, virou o luar Vem Alambique pra beber na bata-feira Vou pegar todo o tempo, vou ver pra ficar Vem Alambique pra beber na bata-feira A gente vai se ver na gol